Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite. E o Grazada acabou de ser lançado aos desafios da semana 5 aqui dessa temporada X, então é claro, nesse vídeo vou dar algumas dicas a vocês. E caso te ajudar, eu vou ficar muito feliz de verdade, se você quiser retribuir o favor e me apoiar na loja colocando meu nick BKS Vagabros, caso você quiser. Mas enfim, vamos lá. O primeiro desafio da semana normal é para você pousar no depósito empoeirado, depois para você visitar o meteoro na mesma partida, tá? Ou seja, você cai lá no depósito empoeirado, no centro do mapa, e depois você visita o meteoro exatamente como eu vou demonstrar nesse vídeo aí. O segundo desafio é para você coletar material lá no bairro. 300 de recursos no total, ou seja, é só você pousar no bairro, né? Começar a coletar material sem mistério nenhum. O terceiro desafio é para você pousar na mansão dos heróis destruída e no esconderijo dos zilões abandonado. Bom, a mansão dos heróis fica bem perto de Cabana Solitária e a base dos zilões fica bem perto lá de Margens Noves. Acho que todo mundo sabe onde é que fica esses dois locais aí. Outro desafio é para você causar dano enquanto você está efeito da gravidade baixa. 250 de dano no total. O desafio pode ser resolvido tanto usando as pedras pulo, que ficam naquela nova cratera, né? Onde ficava o antigo campo de futebol coberto, como também no centro do Lago do Saque, ao redor daquela esfera de energia, afinal lá também tem gravidade baixa. Outro desafio é para você vasculhar entre uma câmera de filme no porão, uma cabeça de pedra com neve e um grande caminhão de ouro. Acho que é essa tradução correta, mas enfim, é o desafio de vasculhar. E você encontra a recompensa secreta, vou dizer assim, bem perto de Minas Matreiras, tá? Exatamente onde eu vou mostrar agora no vídeo a vocês. O penúltimo desafio é para você consumir frutas, cogumelos ou consumíveis bugados, tá? 10 no total, um desafio bem de boa, afinal tem muitos consumíveis aí espalhados no mapa. E o último desafio normal da semana 5 é para você usar máquinas de vendas em diferentes partidas, em 3 partidas diferentes. E estaremos na tela a vocês os locais de máquinas de vendas possíveis aí espalhados no mapa dessa temporada X, ok? E é claro que também tem os desafios prestígio, que são bem parecidos, porém um pouco mais difíceis. Basicamente é só você usar as dicas que eu dei que você resolve os desafios prestígio também, a não ser para um deles, que é o seguinte, é para você vasculhar entre um telefone gigante, um garfo e uma faca e uma casa no topo de uma montanha cheia de posters do ômega e do carboneto. Bom, esses 3 locais ficam bem perto de Campos Satais, como dá para ver na tela, forma um triângulo ali, tá ligado? Mas como se trata de um desafio prestígio, ele vai demorar um pouco para ser liberado, por isso eu não sei o local exato mesmo dessa estrela secreta. Mas você encontra ela provavelmente nessa floresta, que fica bem no meio desse triângulo ali, tá ligado? Por isso, quando o desafio for liberado a você, é só você procurar nessa floresta bem perto de Campos Satais, que com certeza você encontra a estrela secreta sem dificuldade nenhuma, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou e o vídeo te ajudou, mano, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais, e é claro, se você quiser me apoiar na loja, eu vou ficar muito grato também. E mande esse vídeo para um amigo seu, né, que adora resolver os desafios semanais, para ele resolver o desafio dessa semana 5, o mais rápido possível também. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!